Música Olá, no ar mais um Documentação, seu programa de lazer e informação. Aqui você conhece o Brasil de ponta a ponta, seus costumes e suas histórias. No filme de hoje vamos ver o desafio de construir a sustentabilidade no dia a dia. Pensar sustentabilidade a partir do nosso cotidiano, do que fazemos na cozinha, durante as compras, no trajeto para o trabalho e em todos os hábitos de consumo. É preciso partir de nós para criarmos um modo de viver sustentável. Novos Modos de Viver, de Ricardo Carvalho e José Maurício de Oliveira. Vamos ver. Um momento, por favor. Será que dá para apontar a fita um pouquinho? Que tal começar um documentário sobre sustentabilidade e os novos modos de viver, explicando na prática o que quer dizer isso? Tudo bem? Então olha só um exemplo do ponto de vista ambiental. Esta fazenda submarina de mexilhões foi a maneira inteligente que a comunidade de pescadores da Ilha Grande, no litoral do rio, descobriu para melhorar de vida, respeitando o meio ambiente. O mexilhão é cultivado em espinhéis pendurados em boias, um mar de pontinhos azuis. No caso do mexilhão, a gente retira ele da natureza e empranta ele na fazenda marinha e depois com isso a gente tem o nosso ganho. E a própria natureza se encarrega de repor. Com o dinheiro da fazenda marinha, pioneiros como seu pergentino e dona Leia realizaram antigos sonhos. O mexilhão também ajuda as crianças da escola até na hora da matemática e dá esperança de futuro para os jovens da ilha. Quero cada vez ajudar meu pai, para quando ele é mais velho eu seguir a carreira dele. Preserve o meio ambiente, não faça poluição, para deixar esta beleza para a nova geração. Simples como respirar, não é verdade? A comunidade retira da natureza o que precisa para viver. Não destrói o meio ambiente e as famílias não precisam se mudar do lugar onde nasceram e têm suas raízes. Sustentabilidade, certo? Há muito tempo, iniciativas como essa da Ilha Grande multiplicam-se pelo Brasil e não apenas pelas mãos do poder público. Em todo o país, mais de mil agricultores e donos de terra mantêm 900 mil hectares de matas e florestas intocadas em suas propriedades. As chamadas RPPNs, Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Nós estamos fazendo uma preservação que é garantida para pesquisa, para estudo, para fauna, para flora e principalmente para manutenção do recurso hídrico. Tudo que nós fazemos hoje, garantidamente, quando nós formos embora, vai continuar. Três, quatro. Em nome das futuras gerações e do nosso próprio bem-estar, tem muita gente legal por aí ensaiando novas formas de viver. A ideia é reduzir a pressão sobre os serviços de suporte à vida que a natureza oferece e que hoje estão à benda de um colapso. Essa aí é a Andrea Palma, terapeuta corporal que viveu vários anos nos Estados Unidos, onde estudava cinema. Lá, ela teve uma experiência marcante. Morou e trabalhou numa comunidade no norte da Califórnia. É uma comunidade naturalista, de banhos de águas sulfurosas, onde tem uma horta, uma fazenda. Ela é 70% sustentável. E aquilo me encantou, chegar num lugar onde as pessoas perguntavam o meu nome, onde elas perguntavam o que eu sabia fazer, quais eram as minhas habilidades, meus talentos. E eu estava vindo de Hollywood, de Los Angeles, onde eu não era ninguém e trabalhava muito. E me encantou aquilo, aquela ideia, né? Quando voltou ao Brasil, a Andrea comprou um terreno na Granja Viana. Um bairro de classe média alta no Cinturão Verde de São Paulo, a pouco mais de 20 quilômetros do centro. E decidiu aplicar o que aprendeu. Você já viu uma casa sustentável de cabo a rabo? Pois veja só que bacana. O destaque são as paredes, feitas de pau a pique e revestidas com cal, utilizando uma técnica japonesa. Tinha também a opção do adobe, que era uma coisa diferente, mas eu me encantei com a história do bambu. Bambu, a trama do bambu e essa história da parede ser de barro e ela respirar, né? E ser como uma pele que ela retém o calor e aquece a casa no frio e ela refresca a casa quando é muito quente. A outra ideia foi painel solar, lógico, que a princípio tem um custo mais alto, mas que depois se paga totalmente. A casa conta também com outros materiais e recursos obtidos de forma sustentável, como as madeiras de reflorestamento. Andrea vive há três anos na casa da Granja Viana. Viana, nesse tempo, viu a natureza se refazer, a terra produzir e os animais voltarem. Mas seus planos de organizar a vida em torno do lugar em que mora não contavam com um problema, que a está levando de volta para o olho do furacão. A minha ideia de vir morar na Granja Viana e ter essa vida era uma ideia de montar uma clínica, aulas de yoga na Granja Viana. E o que eu dei um... eu experimentei isso, né? Durante um ano, um ano e meio. E o chamado foi São Paulo. O chamado foi a cidade grande, onde o caos é maior, a necessidade é maior. Então, eu ficar lutando contra o fluxo do que está se abrindo, também, eu acho que não é nada sustentável, né? O meu próximo desafio é levar comigo a minha experiência de vida que eu tive esses anos, nessa casa, nesse espaço, para São Paulo. Então, é um... é isso. Fecha um ciclo, vai abrir um novo ciclo. Por favor, dá para voltar a fita mais uma vez? É que eu quero mostrar essa passarela que a Andréa passou por baixo. Sabe por quê? Porque essa passarela é uma experiência sustentável de sucesso. Ela foi projetada em 2008 pelo Marcelo Todescan, um dos arquitetos que trabalhou com a Andréa na construção da Casa da Granja Viana. O desafio profissional dele é incorporar experiências sustentáveis à construção urbana em grande escala. Foi o que fez nessa passarela para pedestres na Zona Oeste de São Paulo, a convite da Prefeitura e de um banco privado, os responsáveis pela obra. A primeira estratégia foi não tirar a estrutura metálica existente, porque o reuso daquela estrutura já é uma coisa sustentável. Outra coisa, a gente usou materiais que viessem de fontes que não agredissem o meio ambiente. Por exemplo, a madeira é madeira feita com lixo, na verdade. Então, é um lixo prensado e que vai durar muito tempo lá sem manutenção. Usamos também nos elevadores, no revestimento, umas placas que são feitas de resto de indústria de pasta de dente. O piso de toda a passarela é feito com um pneu triturado e reutilizado como piso. E também usamos painéis fotovoltaicos em pequena quantidade, mas o que foi possível naquele momento, para mostrar na prática como a energia do sol se transforma em eletricidade e acende uma lâmpada, uma televisão. Mais do que uma obra, Marcelo considera a passarela um projeto de comunicação sobre a sustentabilidade. O mais importante foi entender que passam milhares de pessoas pelaquela passarela todo dia e milhões de carros por baixo. Então, o principal seria chamar atenção para esse tema, mais do que fazer uma arquitetura sustentável. Marcelo Todescan vive em função da sustentabilidade aplicada ao seu ofício de arquiteto. Sabe o que ele tem em comum com a Andréia, a Deise, o pessoal da Ilha Grande e outras pessoas que você ainda vai conhecer neste documentário? Na palestra que deu no Café Filosófico, uma iniciativa da CPFL, a secretária de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e estudiosa no assunto, Samira Crespo, explicou direitinho. Eu queria propor a ideia com esse módulo de que nós temos que pensar a sustentabilidade a partir de nós, nós indivíduos, nós família, nós comunidades em escola, nós comunidades em empresas. Eu queria trazer esse tema para o cotidiano e sugerir que é possível sermos mais sustentáveis, que é possível praticar sustentabilidade no dia a dia, não só pensá-la para as futuras gerações, mas pensá-la hoje, aqui e agora. Essa é a ideia. O chefe de cozinha, André Bocato, recém-convertido à causa da sustentabilidade, está levando ao pé da letra a sugestão de Samira Crespo. Ele resolveu começar suas práticas sustentáveis a partir do próprio ofício. Ele reconhece que não é nada fácil. Por exemplo, comecei a separar todas essas embalagens, como se não joga mais fora. A empregada que eu tinha na época, primeiro ela ficou meio escandalizada, de eu ficar guardando um monte de lixo e tal. Como é que eu, uma pessoa, afinal de contas, bem posicionada, eu fico guardando lixo, mas para que você só quer economizar isso? Está com algum problema de dinheiro? Para que as novas práticas pudessem funcionar, André teve de trocar de assistente. Hoje, Neia ajuda o chefe de cozinha a respeitar novas utilidades para o material que reaproveita. E não são só as embalagens que André evita descartar. O acervo de receitas que ele está desenvolvendo, a partir de sobras de alimentos, cresce a cada dia. Quer ver o exemplo? O nome chique seria terrine. Seria terrine. O nome comum seria bolo informado de macarrão. O macarrão, ou seja, sabe o macarrão que sobrou do dia anterior? Sobrou de noite, você vai fazer do dia. Você usa essa sobra de macarrão para fazer uma formulação que depois vai para a geladeira. Você põe no forno, deixa na geladeira, depois é só desenformar. E o bacana é que a forma dele é feita na embalagem de tetrapaque. Aí você diz assim, mas serve assim e tal. Aí você faz um molho vermelho. A verdade é que a gente come com os olhos também. As receitas e as dicas para o reaproveitamento de embalagens serão reunidas por André num livro que ele pretende lançar em 2011. O mais legal é o nome do livro. Olha só. Atitudes para salvar o planeta na sua cozinha. Ou seja, vamos começar a ter prática sustentável no cotidiano, no quintal de casa. Porque é muito legal. Eles vão fazer o discurso. Mas começar para fazer ele ser vivenciado de fato é no cotidiano, é no seu dia a dia. E o que tem mais de dia a dia do que a cozinha? Tá aí, gostei. Atitudes para salvar o planeta na sua cozinha. É o que também está fazendo esse pessoal na Vila Brasilândia, um dos bairros mais pobres de São Paulo. O tema dessa oficina é segurança alimentar. A pediatra Clara Brandão orienta merendeiras das creches, agentes comunitários de saúde e mães a cultivar alimentos nutritivos e baratos em hortas comunitárias na própria região em que vivem e trabalham. O conceito de segurança alimentar é o direito que todo cidadão tem de comer bem, com qualidade, todos os dias da vida dele, sem comprometer a questão da habitação, de educação, de transporte, de lazer, etc. E nesse conceito nós trabalhamos a segurança por estação do ano. Quais são as preparações típicas que se faziam antigamente com esses alimentos que tem em abundância aqui? E você vai ver que há uma relação direta entre a promoção da saúde e a diminuição da gravidade da doença desse período com os alimentos da época. A iniciativa é do Movimento Cidades em Transição, que reúne líderes comunitários, ativistas na busca de caminhos para lidar com os impactos de problemas socioambientais, como as mudanças climáticas. Mais um nome bacana, Movimento Cidades em Transição. Em transição para a sustentabilidade, claro. O movimento surgiu na Escócia, numa ecovila onde hoje vive Meiste, cientista social que nos anos 80 participou de uma banda famosa na cena pop brasileira. Nós avançamos a agenda de sustentabilidade de várias formas. Nós temos um parque de moinhos de vento, que gera toda a nossa eletricidade. Nós temos uma fábrica de painel solar, que também gera toda a eletricidade necessária para a água quente. Além disso, nós produzimos 62% da comida fresca que consumimos. E também a questão comunitária faz com que nem todo mundo consuma, nem todo mundo tem carro, nem todo mundo tem televisão. E as pessoas não comutam para trabalhar. Elas vão a pé, vão de bicicleta. Tudo isso faz com que a gente consuma metade dos recursos naturais de qualquer britânico e gere metade do lixo. Já vou fazer a feira. Assim como na Vila Brasilândia, o tema da alimentação está no topo da agenda do núcleo da Grande Viana, do movimento Cidades em Transição. Mas o foco é diferente. Trata-se de identificar fornecedores locais de alimentos mais saudáveis. Foi assim que Isabela Menezes conheceu Gisele Dias, que produz alimentos orgânicos no cinturão verde da região. Uma escolha motivada pela saúde, não só dos que consomem seus produtos, mas da própria família que trabalha na terra. Nós decidimos então passar do convencional para o orgânico, mais pelo nosso filho, que desde pequeno trabalhava com a gente, no meio do veneno, no meio de todo aquele trabalho do convencional que não é fácil. E a gente vê na visão, a gente se perguntava qual seria o futuro dele dentro daquele trabalho da gente, daquele veneno, qual seria o destino dele. A decisão de mudar o método de cultivo foi apoiada pelo Hamilton, um especialista em agroecologia que trabalha com agricultura familiar em São Paulo. Então a diferença entre a agroecologia e a agricultura convencional, ela está no fato de você respeitar o sistema onde você trabalha. E quando eu digo o sistema onde você trabalha, é desde o sistema de solo, de planta, até o ser humano. Essa aqui é a busca que eu comecei a namorar o meu marido. Foi no dia do nosso primeiro beijo. Olha como era magra. Magrinha mesmo. Pena que eu não caiba nela também. Isabela coordena uma série de atividades no movimento Cidades em Transição na Granja Viana, como as ecofeiras e a feira de trocas, que acontece todos os meses. A ideia é fortalecer as relações econômicas locais com a criação de alternativas às redes tradicionais de produção e consumo. O brasileiro tem uma história de vamos comprar. Está velho, está um pouquinho rasgado, está um pouquinho alguma coisa, você já vai, você joga fora e compra. E a gente vive num planeta que não tem mais a menor condição de fornecer tanta matéria-prima para tanto produto novo. Que o diga Hélio Matar, presidente do Instituto Akatu. Ele dedica sua vida ao tema do consumo consciente e sabe exatamente o tamanho da encrenque em que estamos todos metidos. Entre 1960 e 2006, a população do planeta multiplicou por 2,2. O consumo multiplicou por 6. Neste período de apenas 46 anos, que na história da humanidade significa nada. E se isso já é encrenca para ninguém botar defeito, há uma outra questão para complicar ainda mais a desigualdade extrema que caracteriza a sociedade em que vivemos. Um dado recente é de que 16% da população mundial é responsável pelo consumo de 84% dos recursos naturais. Essa concentração nos indica que os outros 84% da população mundial são responsáveis por muito pouco do consumo de recursos naturais. No momento em que essa parcela da população entrar no mercado, se ela entrar com os mesmos padrões de produção e de consumo atuais, é claro que nós não vamos ter recursos naturais suficientes. Aliás, nós já não temos hoje. Hoje já se consome 30% a mais do que a Terra é capaz de renovar, mesmo com esse quadro de disparidade de consumo entre os que consomem mais e os que consomem menos. Eu fico até meio vermelha de vergonha, porque certamente eu estou entre os 16% que consomem mais do que o planeta tem para oferecer. Mas aí eu pergunto, dá para viver sem consumir? A resposta é não, claro. Mas o consultor de empresas, Ricardo Guimarães, em palestra no Café Filosófico, propõe algumas questões para a gente pensar. Por que a gente consome? Quando a gente consome, a gente pensa no quê? O que a gente quer satisfazer? São necessidades ou são desejos? Quando que a gente para de ter necessidades e passa a ter desejos? E quando que o consumo passa a ser desnecessário, embora satisfazendo desejos? A satisfação dos desejos da gente está muito relacionada à consciência que a gente tem de quem a gente é. Está relacionada à identidade. Porque a identidade, ela define um limite. A identidade é reconhecer onde você termina e onde começa o outro. A questão do consumo está no centro das atenções do economista Paulo Pianez. E bem ali, onde o problema é mais crítico. As grandes redes de supermercado, como o Carrefour, onde ele trabalha desde 2008. Mas o que é exatamente a sustentabilidade para uma organização que atende todos os dias milhões de consumidores? O Carrefour define sustentabilidade em cinco C's. O C que trabalha a questão dos clientes, do consumidor. E aí o Carrefour, ele adotou a promoção do consumo consciente junto ao consumidor para se trabalhar a sustentabilidade. O C de comunidade, onde a gente faz as nossas ações sociais. O C de colaborador, que é fazer com que cada funcionário do Carrefour seja um agente de mudança de hábito, mudança da forma de se consumir, promover o consumo consciente. O C de clima, onde nós trabalhamos todas as questões ambientais, recursos naturais. E o último C de cadeia, onde a gente trabalha os nossos fornecedores. Como diretor de sustentabilidade, Paulo Pianese está coordenando um trabalho de readaptação das lojas da rede, para que elas sejam mais eficientes do ponto de vista ambiental. Todas as novidades estão sendo testadas na loja de Piracicaba. Então nós trocamos todo o parque de iluminação dessa loja. Hoje ela tem um parque de iluminação que foi feito pela Philips, que economiza em torno de 45% de energia. Nós trocamos os fornos dessa loja aqui. Então a gente produz pão aqui dentro dessa loja, açafrango, com um forno que é movido a briquete, que é uma lenha feita a partir de bagaço de cana. Nós montamos uma estação de reaproveitamento de água de chuva e implantamos estação de coleta para o consumidor. Então a loja hoje tem todos os requisitos para que ela seja a menos impactante ambientalmente e socialmente falando. Há quem diga que tudo que é primeiro na vida da gente é importante. O primeiro emprego, o primeiro beijo, a primeira bicicleta, a primeira loja de supermercado que não oferece saco plástico para o cliente. É isso mesmo que você ouviu. A loja do Carrefour em Piracicaba foi a primeira a banir as abomináveis sacolinhas de plástico que entulham o planeta. E o modo como isso foi feito não só foi aprovado pelos consumidores, como está servindo de modelo para as redes de supermercado em todo o país. Aqui em Piracicaba o que a gente fez? E assim faz nas outras lojas também. A gente tirou a sacolinha plástica, mas deu alternativas para esse consumidor. Então eu costumo dizer, atitudes que nem sempre podem parecer simpáticas para o consumidor, desde que bem trabalhada, bem comunicada e desde que ele, portanto, saiba por que aquilo está sendo feito, ele abraça e abraça com força. Só uma coisinha. Você reparou no nome da banda CO2 zero, ou seja, carbono zero. A ideia de seus criadores é genial. A banda é de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Para eles, não basta subir ao palco para cantar, tem de ser sustentável. Nessas bicicletas ergométricas conectadas a um gerador, os ciclistas produzem de modo limpo e renovável toda a energia que alimenta os instrumentos no palco. E a mensagem também é sustentável. As músicas, quase sempre paródias, falam de temas ambientais como água, lixo, energia, consumo consciente. Essa palavra sustentabilidade, eu escutei ela em 2007. E comecei a pensar, como é que eu posso trabalhar com meus alunos essa questão sustentabilidade? Como eu sou engenheiro elétrico, adoro ciclismo, adoro música, falei, vou começar a gerar energia elétrica, porque isso, quando nós produzimos as músicas, fizemos as apresentações, nosso insumo para a produção da música é energia elétrica. Portanto, vamos ser sustentáveis nisso. Você viu neste documentário vários exemplos práticos de como viver a sustentabilidade no nosso dia a dia. Eu, pessoalmente, gostei demais de conhecer essas pessoas e aprender um pouco sobre o que elas fazem. Mas se você reparou bem, nenhuma delas disse até agora o que entende por sustentabilidade. É porque essa palavrinha que está entrando para valer em nossas vidas é um pouco como expressões do tipo ética, solidariedade, amor. Todo mundo sabe do que se trata, todo mundo é capaz de entender, sentir e praticar. Eu acho que sustentabilidade é a integração, é a união, não separação. É o cuidado com todas as suas relações. Para mim, a sustentabilidade hoje é sinônimo de solidariedade. É sinônimo de você viver em comunidade. Tem os que acham que isso é moda, mas não pode ser uma moda, porque é uma questão de sobrevivência da espécie, em última instância. Então, paciência se alguém pensa que é uma coisa que vai durar pouco. Não pode durar pouco, não temos mais essa alternativa. Nós temos uma geração, já aqui, batendo as nossas costas, nos nossos ombros, que é a geração dos adolescentes. Temos as crianças. Como que nós podemos ser pessimistas? Como nós podemos dizer que nós estragamos tudo, que está tudo estragado para essa juventude, para esses jovens e não trazer uma palavra de esperança? Minha bike é vermelha Não uso o carro nem pra trabalhar Capacetes e luvas E na mão certa eu sei que eu vou andar E na mão certa eu sei que eu vou andar Protegindo a festa Ficou muita festa Pedalo o mocha Se você quiser Pedalar Sei que vai gostar E quando eu apareço O comentário é geral Ele é o bom, é o bom demais Praticar ecologia Para mim é normal Eu sou o bom e quero... Para conhecer melhor as políticas públicas de proteção ambiental Acesse o site do Ministério do Meio Ambiente www.mma.gov.br Obrigado pela sua companhia E até semana que vem Tchau 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 Tchau